Antena interna ou antena externa? Qual das duas é melhor? Vou falar com vocês sobre isso hoje no vídeo, galera. Vídeo rápido, bem objetivo, beleza? Mas que causa muita dúvida das pessoas que chegam na loja e sempre estão com essa dúvida aí, perguntando a gente aí, querendo tirar essa... querendo opinião e tirar essa explicação... pedindo explicação sobre a respeito de antena interna ou externa. Fica comigo no vídeo aí que vocês vão gostar do que a gente vai falar. Beleza, pessoal? Tamo junto! Tudo bem, pessoal? Olha só. Já deixa seu like aqui no vídeo se você gostar do canal. Se você gostar do vídeo, você compartilha. Deixa seu comentário aqui embaixo. O canal está crescendo. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir. É muito bacana a gente ter um canal que a gente tira, traz informações, né? A gente, de certa forma, agrega valor na vida das pessoas. A gente está fazendo, na verdade, uma prestação de serviço, galera. Vamos falar hoje sobre antena. Antena interna ou antena externa? Está tendo muita discussão no momento aí sobre a parada definitiva aí da transmissão do canal analógico. Beleza, pessoal? E só vai pegar hoje o canal digital. Mas isso aí a gente já falou em outro vídeo. O que a gente vai se tratar hoje é o seguinte. Antena interna ou antena externa? Qual das duas é melhor? Depende. Depende muito. Isso é muito relativo. Eu não sei como é que é a geografia da sua cidade aí, entendeu? Mas, por exemplo, na minha cidade, existe uma área central bacana que gira em torno do morro onde fica a nossa antena, que retransmite o sinal para nós. Beleza? Então, todos os bairros que ficam em volta desse morro aqui da minha cidade, a cidade passa para lá e passa para cá do morro. Então, o morro fica no meio. Tem uns bairros que ficam lá para cima e tem uns bairros que ficam aqui para baixo. Inclusive, o centro onde a gente está é um bairro que não tem muita dificuldade de sinal, não. Beleza? Então, o que é melhor? Antena interna ou antena externa? Veja bem. A antena interna é uma antena bonitinha, como essa aqui, ó. Você bota aqui do lado da sua televisão, beleza? É uma anteninha bonitinha, fica do lado da televisão. Ela tem... Você pode botar uma dupla face aqui embaixo, pode colocá-la na parede, pode colocá-la na janela, pode colocá-la em vários lugares. E tem fio de um metro e meio, o cabinho de um metro e meio. Mas tem anteninha da seguir com cabinho até de cinco metros, até de dez metros, beleza? Isso aqui é uma antena interna. Ela é muito mais prática, galera. Ela é muito mais prática porque não passa muito fio e fica fio de um lado para o outro até chegar lá na antena lá em cima e tal. Então, veja bem. O conselho você é o seguinte. Você mora no local que tem fácil visibilidade com o morro, onde fica a antena que redistribui, que transmite o sinal para a sua cidade. Se você mora nas mediações desse morro, dessa antena, eu te aconselho de colocar uma antena interna. Vai pegar legal, beleza? E a estética dela é muito bacana, porque se ela fica perto da televisão ou até... Você pode até botar atrás da televisão, escondido e tal. E geralmente essa anteninha, a maioria delas hoje, elas são amplificadas. O sinal dela é amplificada, justamente porque ela é interna. Ela não fica lá fora, no ar, no tempo, para enxergar o sinal da torre de televisão, beleza? Então, volto a dizer. Essa aqui é uma anteninha bonitinha. Você pode botar. Que vai funcionar muito bem se você estiver próximo à torre da sua cidade, que retransmite o sinal digital da sua cidade, beleza? Agora, vou falar com você da antena externa. A antena externa, existe vários modelos. Eu estou com um modelo aqui que é mais conhecido. Esse aqui, ó. Esse aqui é um modelo famoso, que é a famosa espinha de peixe, o pessoal fala. Mas é uma antena digital de alumínio, tá? Aqui tem a entradinha do conector, né? O conector coaxial que liga o cabo, que vai até a sua televisão. E aqui tem o local onde você coloca o suporte para ela poder ficar, ela ficar em algum local em cima da sua casa. Veja bem, pessoal. A antena externa, ela é melhor para o sinal em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância, você morando perto da torre ou longe da torre, a antena externa sempre vai ser melhor. Por quê? Porque ela tem esse ponto dela aqui direcionado para a torre de televisão que fica na sua cidade. Então, ela é muito melhor a captação de sinal pela antena externa, beleza, galera? Então, em qualquer circunstância, você morando perto da torre de televisão ou morando longe da torre de televisão, a antena externa, que é a famosa espinha de peixe, existe outros modelos de antena externa, tá bom? Existe aquele modelozinho parabólica, existe aquele modelozinho igual umas escamas de peixe mesmo, mais larga, mais larguinho. Estou mostrando isso aqui para ficar um vídeo curto, um vídeo prático, para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, em qualquer circunstância, eu volto a dizer, a antena externa é muito melhor, porque você está visualizando a sua torre de televisão da sua cidade, beleza, pessoal? Então, o vídeo era para falar somente isso, porque chega muita gente na loja com dúvida sobre qual é melhor, se a antena é interna, se a antena é externa. A externa, sem dúvida alguma, é muito melhor do que a antena interna, beleza, pessoal? Fica a dica aí, se você gostou do vídeo, compartilha o vídeo com quem você ama, com quem você gosta, porque a gente acha que não, mas é uma informação que muitas pessoas não sabem e chegam na loja perguntando, porque às vezes o cara compra uma antena interna, chega em casa, coloca e não funciona. Galera, a antena interna só pode ser instalada em locais de bairros que ficam em volta da torre. Se botar longe, ela nem funciona e tem gente que é teimoso, tem gente que acha que vai funcionar, compra e leva e depois traz na loja para trocar, beleza? Agora a externa não, você pode botar perto, num bairro perto ou num bairro longe, tanto faz, ela vai pegar do mesmo jeito e com um sinal muito melhor do que o sinal da antena interna, beleza, pessoal? Fica a dica, fica o carinho, muito obrigado, agradeço a Deus pela vida dedicada a vocês, o canal está crescendo, muito obrigado e deixa a dica aqui de outros vídeos que você tem vontade de saber sobre produtos eletrônicos, dicas que envolvem o sistema de segurança, produtos eletrônicos, de qualquer coisa que envolva o dia a dia de produtos, de comércio, dia a dia da nossa vida, da nossa casa, empresa, que a gente vai tentar responder para vocês aqui em próximos vídeos, beleza? Ficam com Deus, Deus abençoe, beijo no coração de todos, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau! E aí